Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Vivo de Moto. Estamos aqui hoje com a Eleanor, uma V-Star 650. Percebeu algo diferente aí no ronco, no barulho? É, como você viu aí na capa e no título, eu não resisti e coloquei um escape esportivo aqui na Eleanor. E tô curtindo demais. Olha que roncão. Eu havia falado que não ia fazer isso, mas eu não aguentei. Conheci esse escape aqui através da moto de um inscrito, que eu dei um rolê um dia desses. E me apaixonei por esse ronco maravilhoso. Eu vou parar numa sombrinha estratégica ali, pra te mostrar como ficou na motoca. E pra você ouvir esse roncão que ela tá agora. Muito gostoso. Ó, como diz Diego Corrêa, o mecânico, moto custom tem que roncar. Quando uma vez conversei com ele sobre isso, ele falou, ah, eu sou super favorável a colocar um escapamento esportivo na Eleanor. Porque moto custom tem que roncar. Então, agora estamos roncando. Será que ninguém no condomínio vai vir da NOC de eu parar? Talvez não, talvez sim. Deixa eu te mostrar aqui, com a câmera do capacete mesmo. Só pra você... Ah, tá sem alforje? Olha só. Olha como fica bonita. Eu fiquei com dó de colocar os alforjes de volta. Fica linda, fica mais exposta. Olha aí. E olha aqui. A obra de arte. É da ACS. Eu vou deixar na descrição aí os contatos da empresa. Pra você trocar uma ideia, se você quiser colocar na sua Drag Star. Mas olha só que bacana. Ele vem tudo, viu? Desde a curva, as duas e mais as ponteiras. Mas vamos ao que interessa. Eu vou trocar de câmera aqui pra você ouvir esse roncão aqui. Delicioso. Aguenta aí. Olha só. Que visu que ficou esse escape aqui. Muito lindo. Tá meio embaçado assim, porque... Eu saí do Silvestre agora há pouco. E já vim pra cá. Pra estrada. Pra testar. E pra te mostrar. Mas deixa eu botar aqui o roncão, que é o que interessa. Vamos ligar aqui, ó. A chave. Vamos ver se pega fácil. Olha. Um ronco encorpado. Como diz o Silvestre. Grosso. Muito grosso. Ficou muito legal. Deixa eu dar uma acelerezinha aqui. Como o vento no matinho ali. É a potência aqui do 650 V2. Mas olha. Olha não. Ouça, né? Perfeito. Ficou muito bom. Eu vou ficar um tempo, acho que, sem usar o Forge. Só pra poder curtir esse visual bacana que a moto ficou. Então, se você tá interessado aí em colocar um escape esportivo na sua motoca. Tá aí uma recomendação. A CS Escapamentos. O link na descrição. Pra você conferir. O Insta deles também. Tá aí na tela. Pra você que quer deixar sua motoca com esse roncão invocado aqui. Muito bom, né? Bom, vou continuar esse bate-papo com você na estrada agora. Seguindo pra casa aqui. Tô numa estradinha que eu adoro. Eu sempre gravo ali, ó. Naquela placa ali. Aquelas árvores. Hoje eu vim pra cá. Por causa dessa assombrona deliciosa que eu tô aqui. Vamos continuar esse papo na estrada. Será que tá chegando pra você aí? Como chega pra mim aqui? Ao vivo. É outra pegada, viu? O gravado não fica tão assim gostoso o ronco quanto ao vivo. E aqui pra rodar, ó. Ela até uma certa velocidade. 40, 50. Você ainda ouve bem o roncão. Depois ele vai sumindo. O barulho do vento, na verdade, supera o barulho do escapamento. E fica confortável pra viajar. Mas que dá vontade de acelerar daí dá, né? Ó. Só vai. Muito bom. Mesmo. Eu havia dito em alguns vídeos logo que eu peguei a moto. Que eu ia ficar com ele original mesmo. E estava até convencido que ia ficar e pronto. Mas aí eu fui andar na moto do Josué. Nossa. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando ele ligou a moto. Na minha frente foi o ronco. Foi o escape. E aí eu perguntei pra ele a marca. Ele me passou. Eu comecei a pesquisar. Fui procurar. Encontrei o pessoal da CS. O Mário. E deu tudo certo. Chegou aqui. Certinho. E tá aí aplicado na motoca. E é bom de rodar com ele, viu? Ó. Na cidade você é ouvido. Isso é muito bom. Para a moto você tem que ser visto. E também ouvido. E esse escape aqui na cidade com certeza você vai ser visto. Dentro das normas o ronco não é nada estrondoso que de repente uma fiscalização possa dar nó com você. te montar, autuar, sei lá. E... Só que você é visto. Isso é muito bom. Na cidade isso é muito bom mesmo. Farol sempre aceso e... Se você tiver um pouco de barulho ajuda, né? A Eleanor tava bem silenciosa. Tava com o original. Tem uma saída um pouquinho maior do que o original da Dragstar. Então fazia um micro ronquinho assim. Tava uma impressão assim de... Que ela queria falar mais alto. E agora tá falando alto aí, ó. Olha que delícia. Embaixo ainda tô em 80 por hora. Você ainda ouve um pouquinho, mas ele vai sumindo já. Acho que pra você aí já sumiu de vez. Aqui, pessoalmente, ao vivo e a cores, ainda ouço o ronco grosso. E aí ele vai desaparecendo. Eu já dei uma esticadinha nela vindo pra cá. Numa outra rodovia duplicada. E a 100 por hora, a 110, ele praticamente desaparece. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, até aproveitar aqui e falar de uma coisa, né? Nunca diga nunca. É meio contraditório dizer nunca. Diga nunca. Mas nunca dizer mesmo. Porque uma coisa que estava decidida praticamente na minha mente. E de repente eu mudei. Por conta de conhecer um produto diferenciado que eu gostei do ronco. Então, estou me desdizendo aqui sobre ficar com os originais. Pelo menos por enquanto aqui. Tô muito satisfeito com esse esportivo. Ficou muito legal. Mudou até o visual da motoca. A tocada dela aqui muda também. Dá mais vontade de acelerar pra ouvir esse escapamento gritar. Muito gostoso. E em baixa também é uma delícia. Em baixa mesmo, assim, na cidade. Uma delícia. Na saída da moto. Tudo. Muda tudo, né? Tava muito quietinha, Eleanor. Agora tá barulhenta. Mas não é um barulho. É uma música. Esse V2 aqui funcionando com esse escapão aí. Ficou da hora. Tô muito feliz. Fiquei muito satisfeito mesmo. Valeu, Silva. Silva que fez a instalação aqui pra mim. Eu ia filmar. No fim, aconteceu tanta coisa. Tive que sair e voltar. Daí ele já tinha tirado as ponteiras originais. Daí ele já tava desmontado. Ah, pensei. Vou ficar aqui conversando com ele. Ajudando até. E não vou filmar a instalação. Até porque é simples. Não tem muito que inventar. Pra colocar o escapamento, né? Tira um, põe o outro. Não tem, não tem erro. Aí eu acabei abortando a ideia de filmar a instalação. Mas vir aqui e apresentar essa nova versão da Eleanor pra você não tinha como. Eu saí de lá, fui em casa, avocei e já peguei equipamento pra vir pra estrada. Curtiu? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa modificação na Eleanor. Esse é um roncão V2 grosso agora. Agora tá falando grosso. Tá rouca. Quer ver aí embaixo? Deixa eu reduzir uma marcha aqui, ó. Tomara que chegue bem aí. Espero que tenha chego. Essa retomadinha, ó. É uma delícia. Ficou muito boa mesmo. Agora eu vou lá uma viaginha pra levar esse escapamento novo, vou passear um pouco. O original já passeou bastante. Vou lá uma viaginha pra testar, assim, longas distâncias, algumas horas em cima da moto. Mas ele some, desaparece, ó. E ficou bonito, eu achei. Deixa aí seu comentário. Valeu. Um forte abraço. Muito obrigado pela companhia. E mais esse vídeo, mais esse capítulo aqui do canal Vivo de Moto. Já se inscreveu? Venha fazer parte da família Vivo de Moto. Seja muito bem-vindo. Forte abraço. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.